E o primeiro, o erro mais grave da rodada, qual foi? Foi no jogo do Ferroviário contra o Floresta. O árbitro, o senhor Marcelo de Lima Henrique, que é do quadro Master da CBF, marcou esse pênalti fora da área, ele deu dentro da área. A assistente lá, Débora Beatriz, também não ajudou. Ela vinha até na linha, observe aí, e correu para a linha de fundo, quando era para ter ficado parado. Tudo bem que ela estava muito distante, mas era para ter ajudado. Não ajudou em nada, e o Marcelo de Lima Henrique, no ímpeto da jogada, marcou o pênalti, o pênalti foi fora da área, e ele marcou como se fosse dentro da área. Está aí o pessoal reclamando, muita reclamação aí por parte da turma do Ferroviário, foi o maior erro da rodada. Já no jogo do Fortaleza, Rodrigues Júnior, Rodrigues Júnior, Raimundo Rodrigues Júnior, é um árbitro da CBF, foi muito bem, apitou com muita tranquilidade. Sabe quantos cartões amarelos? Nenhum, ele segurou só ali na categoria, já é um árbitro calejado, já é um árbitro, já que tem apitado grandes jogos aqui no Campeonato Cearense, já apitou também Série C. No jogo do Maracanã e Ceará, José Dênis Garcês não foi bem, não fez um bom trabalho, foi um trabalho muito tumultuado. Olha o impedimento marcado aí pelo assistente número 1. Como é que é impedimento se a bola veio do zagueiro? Foi, errou, errou feio e o árbitro também contribuiu que marcou o impedimento. Quando a bola vem do defensor ou seu assistente, não é impedimento. O senhor precisa ter mais cuidado aí de onde a bola veio. Veio do zagueiro, não foi impedimento, aí foi prejudicado o Ceará. Olha essa falta violenta do Facundo Castro, do Ceará. Uma falta grave, nem amarelo, meu amigo. Se isso aí não for pelo menos para amarelo, é brincadeira, viu? Uma falta claríssima, violenta, cabia até o vermelho, diga-se de passagem. Prejudicado o Ceará também nesse ataque, já no finalzinho da partida, o árbitro ali em cima marcou o quê? Vamos ver aí o que foi que o Gabriel falou. Diz aí, Gabriel, o que foi isso aí? Na frente, Gabriel. Perigo de gol ali, marcou o árbitro. Foi mesmo, perigo de gol. Por quê? Como é que se marca? Nem falta foi. Não houve nada. Ele foi e marcou falta a favor da defesa. Se sai esse gol aí, meu amigo, a confusão estava feita no mundo. Fraquíssima arbitragem do senhor José Dendes Garcês no jogo do Ceará. Calcaia e barbalha. Na calcaia, o árbitro, ele fez um trabalho regular. Ele foi fraco na parte disciplinar. Olha aí, uma pancada dessa aí. Ele não aplica o vermelho. E depois, por uma simples reclamação, ele aplica o segundo amarelo e o vermelho. Já aos 51 minutos de jogo. O primeiro jogo do campeonato foi lá no Iguatú. Iguatú e Atlético. Atlético Cearense. Arbitragem do senhor Juan Adrião. É um árbitro jovem aí da Federação Cearense de Futebol, que está tendo oportunidades. Isso é bom. A federação tem que fazer isso mesmo. Colocar jovens árbitros apitando. E o senhor Juan Adrião fez um excelente trabalho. Foi a melhor arbitragem de todos. A melhor pela dificuldade. O do Fortaleza não teve dificuldade. O jogo foi 2x0, tranquilo. Mas a do Iguatú, eu assisti ao jogo por completo. Foi excelente arbitragem. Parabéns aí, Juan Adrião. E que continue assim. Ele que é lá de Santa Quitéria, aqui do nosso interior cearense. Valeu, pessoal. Grande abraço. E aí